Fala tu tropinha estamos trazendo esse vídeo aqui a gente acabamos de terminar uma live e esse evento ele acaba hoje a gente resolveu eu resolvi tá trazendo um vídeo para ver se a gente consegue tá passando essa fase a gente chegamos aí no level 124 pegamos o último chefão e não vingamos faltou a gente tem os macacos necessários o combo necessário para poder a gente passar e não conseguimos está aqui focado com a gente o play que eu não sei quem é o madara o outro aqui madara play e lkws a gente chegamos aí no level 124 faltava um para gente finalizar lá o chefão e infelizmente acabou que que deu B.O. deu B.O. então vou tentar fazer bastante dinheiro é um aleatório né que um aleatório parece o Eduardo acho que não entrou vamos fazer só esse teste a gente passando aí beleza se não passar também já é o problema disso tudo aí é a internet meu irmão a galera começa a ter problema com internet aí é tensa em quando o jogo começa a ficar pesado Jesus é a terra e já já peço a vocês que se inscreva no canal ativo sim deixa o like não que fortalece na divulgação dos vídeos dá uma força nos canais de para vocês parceiros é nosso parceiro aí sonhei de ser link aí abaixo na descrição que eu pretendo tá dando essa força essa morazinha aí cara tamo junto eu vou fazer logo a fazendinha e depois um super macaco hein eu não posso usar poderia até usar essa caninha aqui ó dá para usar um ó e deu zero isso aqui ó meu marido dá não dá mas não tem como colocar ele aqui E aí E aí E aí E aí eu vou deixar ele bem camuflado lá em cima e ele é teleguiado mas antes eu não vou investir a gente é isso aqui primeiro colocar aqui fazendeiro e aí 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 você tá investido aqui fazer mais produção nem E aí E aí E aí E aí E aí e mais produção né pronto agora vamos segurar aí para ver que aqui rola né esperar aí Eu sou novo no jogo Ainda estou pegando a base Aprendendo a jogar direitinho Mas é um jogo muito show de bola O cara é muito viciante Acho que eu vou Colocar outra fazenda Outra fazenda Melhorar ela Olha só Eu vejo que aquela opção Dali de baixo Ela coleta automaticamente Sozinho Só que ela desconta Uma verbinha em cima Então eu prefiro Focar nesse daqui de cima Normal Onde eu coloco ali Um fazendeirozinho E ele vai lá e coleta Eu não reparei Se o fazendeiro Ele cobra alguma Também uma porcentagem em cima Mas eu sei que esse daqui De baixo Ele cobra Esse estilo aqui Eu não sei ainda não Um banquinho Vou investir nesse macacinho Também Ó Deixa eu organizar logo o helicóptero Também Deixa o helicóptero controlado Filho de rapariga Cara Tirou do melhor Galerinha Ah Sacanagem Sacanagem Brod Pronto Deixa o que é que eu vou investir Agora Deixa o que é que eu vou investir Agora Deixa eu ver qual foi o Bota essa caninha aqui mesmo O que é que eu vou investir 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 Come on! Try this! Pro-Ap-class Blue, inbound! Ah! Incoming! Try this! Tchau. Vamos lá. A parte chata é essa aí, que a internet da galera nem ia ficar dando ulti-connect, né? A parte chata é essa aí. A parte chata é essa aí. Vou investir no mago diferente. Vou investir no mago fogo e esse daqui. Eita, fogo e esse daqui. Eitaques mais rápidos com aumento de não alcance. Não, esse daqui. Não me posso colocar, na verdade, o fogo. Eu escolho a posição do fogo. Eitaques mais rápidos. Eitaques mais rápidos. Vou melhorar agora o super macaco, hein? Eitaques mais rápidos. Eitaques mais rápidos. Eitaques mais rápidos. Eitaques mais rápidos. Oh, é. Eitaques mais rápidos. Eitaques mais rápidos. Eitaques mais rápidos. O que é isso? 19k, acho que não vai dar tempo em mais uma rodada, mas acho que a gente passa isso também. Tem a fênix aqui, a poxa. Chegou a criança. Tem a fênix. 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 E aí, tropinha. E aí, tropinha. Fechou, hein? Fênix. Que pirraça. Bora, copa aí. 100 mil, tropinha Pelo amor de jovem, acho que fizeram aqui Desgosto, aqui ele gastou 100 mil, ó lá Sem pila Caraca, ele já juntou 100 mil dele Aí, ó A galera tá botando um macaquinho fraco Uma estratégia forte E fraco junto, ó, mais fraco De novo Fazer os combos dele A gente vai fazer vários macaquinhos Ó, combando vários tipos Ó Esse aqui é o barão aqui, com certeza Vem Fraco, as três e rodadas já, doido Aí, tropinha, ele pegou os macaquinhos fraco E transformou no cavalo do cão Vou pegar o meu também Colocar no cavalo do cão Então, pronto Poxa, eu apertei aqui e tirou 10 vidas Poxa, como assim, abai? Poxa, eu cliquei, acho que nesse negócio aqui tira a vida, tropa Não clica nesse diabo não, de acho É quanto mesmo? Dezenove mil Ganhou, perdeu agora Acho que aqui a gente ganha vida, não? Cara, eu vou clicar de novo Porque eu não vi o que foi que perdeu Ganhou E 183 E 183, deixa eu só ver aqui Ó, ganha vida Ganhou vida Ó lá, ó Um tira e o outro adiciona Então, é isso daqui que eles têm que fazer, ó Cara, botar os fraquinhos pra E as vezes a gente ignora os macaquinhos fracos Então, a estratégia seria essa, né? E aí Vamos lá. 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 Tô fazendo a propria, uma boa. Lãs de rodadas. Acho que dá pra fazer os 90 mil nessas lãs de rodadas, hein? Chegues! Caraca, o Joc não vai travando, tropinha. É o Lico. Olha a p... Cara, fica cheio de bola aqui, hein? Galiz. Ah, poxa, explode não, peixe, hein? Vou melhorar ali o Super Macaque, hein? Eu tenho que fazer esses paramãe pra ficar esses caras lá, poxa. Eu tenho que fazer esses paramãe pra ficar esses caras lá, poxa. Não, cara! Eu tenho que fazer esses caras lá. Mas me veio uma ideia aqui agora, peraí. deixa só que é melhor buscar aí o que da hora poder poderzinho ali 67 mil é 90 mil tropil super é super macaco mais agressivo agora a liga é só um trava-jeira emíquins Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fechou. Vamos lá. 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 Tá que ele já ficou no gerê. Vamos lá. 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 Trinta e dois. Vai logo por isso aqui. Trinta e dois. Tem um aqui também, cara, que eu larguei de lado. Cadê ele? Eu escondi o helicóptero, pô. Eu escondi ele, cara. Onde é que eu vou achar agora? Ih, agora o helicóptero tá escondindo em algum lugar. Ih. 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 Vai vestir também no helicóptero também, pô. Ih. 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 Olha quantos efeitos na mesma tela Ainda tem os ping do pessoal Isso ainda ajuda a travar mais e mais 11 rodadas Olha isso aqui, eita Tropinha, tem que saber, eu vou ter que aprender a fazer isso, cara Eles botam os bonecos fracos e o Tropinha faz com que se transforme em nenhum, cara Ele puxa os bonecos, ah não, cara, eu tenho que aprender a fazer isso Eu tenho que aprender a fazer esse Paranauê, cara Que isso Caraca, olha só, tem que show de bola, doido Transformação, já transformou um outro aqui de novo Puxa, me deram o dinheiro, foi? Me deram o dinheiro, então Me deram o dinheiro Só pode um, pode melhorar um Puxa, me deram o dinheiro, brother, então Cadê, cadê? Não posso mexer aqui Puxa, me deram, ah, puxa Ah, alguém foi desconectado, Tropinha Não é mentira, alguém caiu Eu acho que alguém caiu, Tropinha Olha só, eu acho que alguém caiu Alguém caiu trofia vou colocar esse daqui agora Ah putz que isso rapaz que gente aí rapaz é rapaz Caraca o estropinha que aquilo ali bro colocar esse de baixo agora Esse daqui Caraca o estropinha Pera aí pera aí Colocar o ninja vingai aqui mesmo Poxa Alguém ali caiu trofia Olha isso aqui ali Será que a gente não passa agora meu irmão? Aqui O carinha que tava aqui se eu não tiver enganado ele caiu trofia olha pra essa tela olha pra essa tela vai explodir trofia O que é de alicôptero? Aqui Olha lá no bom Caraca o estropinha cê é louco Caraca Deixa eu ver quem é que falta mais aqui para a gente colocar. Ah, vou nem mais nada aqui ó. E aí eu tô mais nada né E aí 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 E ainda corta um tomate Ah, puxa, meu irmão É, agora ou nunca Sacaninha, caiu, brother Mas daqui, rapariga, foda-se Mas daqui, rapariga, foda-se Mas daqui, rapariga, foda-se Vai dar, tropinho, vai dar Vai dar, tropinho A gente vai conseguir, maluco Força Super-heróis Super-marcados Forças, garotos Desenilem Não desistam Não parem, não explodam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foda-se 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 Vai Player Madara FF Tropinho Finalizo por aqui esse vídeo Vou postar ele E go, go Até a próxima Fui 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 Obrigado.